Mais alguns áudios e vídeos vazados da Ana Priscila. E agora nós temos muitos senadores da direita, deputados da direita, que querem a Priscila, a Ana Priscila, na CPMI. Mas o governo não quer. Você acha que a Priscila é um arquivo vivo? E tem muita coisa para contar? Vai no comentário e diz para a gente o que você acha que pode ser esse segredo dela. E por que ela está isolada numa prisão? Ela não pode ter contato com ninguém. E por que ela não pode vir depor? Por que será? Vai no comentário e explica isso para a gente aí, que vamos falar sobre esses vídeos, áudios vazados sobre a Ana Priscila. E sempre que a gente tiver mais vídeos sobre ela, iremos mostrar para as pessoas. Porque se eu e você não mostrar, ninguém vai mostrar, né? Meu nome é Fábio, aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal, dá essa força para a gente aí. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Você que está no Facebook, joga esse vídeo no grupo do Facebook, esse grupo gigante. E vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Se você quiser ajudar com o Pix, é vidagringapix.gmail.com E você, esse aqui é o nosso programa todo dia às seis da manhã, que é começar com o pé direito. Então, com o pé direito a gente começa. Como você sabe, eu tenho feito exercício todos os dias, eu tenho ido para caminhar por uma hora todo dia. Eu, a quarta-feira que vem agora, eu completarei 30 dias de uma dieta vegana. Eu comecei a fazer uma dieta vegana, não estou comendo pão, não estou comendo farinha, não estou comendo nada que seja industrializado. Cara, estou me sentindo super bem. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, precisamos cuidar da nossa saúde mental, precisamos voltar às academias, precisamos voltar a correr. Então, precisamos melhorar tudo isso, tá, pessoal? O Brasil precisa de você forte para lutar pelo Brasil. Então, a gente precisa tirar esse estresse, precisamos sair, precisamos voltar a fazer as coisas boas que fazíamos antes, né? Sei que desde o Covid, muita pessoa parou de sair, parou de malhar, parou de andar na rua, parou de fazer exercício. Vamos voltar e voltar a sentir muito melhor. Eu vou começar aqui com um vídeo do Cleitinho aqui, que ele fala algumas coisas. O Cleitinho, não é? O Cleitinho... É, vamos botar o Cleitinho. Vou botar o vídeo do Cleitinho aqui, para a gente ver como é que começa. Vamos lá. E o povo vai ter que pagar. Essa tal Diana Priscila, ela não é de direita, ela não representa direita. Ela tem que ser convocada, até porque ela falou missão dada é missão cumprida. Então, ela vai contar para a gente quem mandou a missão. Olha só, missão dada, missão cumprida. E nós temos o vídeo falando isso aqui. Olha isso aqui. Aê! Ó! Cadê? É tudo bom! É tudo bom! Missão dada! Missão cumprida! Ana Priscila! Ana Priscila! Vitória, vitória! É a Ana, cara! Guerreira, guerreira! Aqui, ó! Se você não bater danzão, pô! É tudo bom! Ai, cuidado, caminhota! Cuidado, cuidado! Caralho! Vamos voltar no Cleitinho. O que o Cleitinho falava sobre isso? Vamos lá. Quem que eu vou vai ter que pagar. Essa tal Diana Priscila, ela não é de direita, ela não representa direita. Ela tem que ser convocada, até porque ela falou missão dada é missão cumprida. Então, ela vai contar para a gente quem mandou dar a missão. Então, ela precisa contar para a gente. Esse país nosso está virando... Vá no comentário e coloca ali quem você acha que deu essa missão para ela. Você sabe que eu sempre tenho falado para vocês. Cara, eu apanhei muito quando eu criticava a Ana Priscila. Apanhei muito, como eu falei para as pessoas saírem da porta do quartel. Por essas coisas, eu apanhei demais. E as pessoas acreditavam que a Ana Priscila era alguém do bem, que estava junto com o Bolsonaro. Mas eu sempre mostrei para vocês que ela é uma intervencionista que não tem nada a ver com o Bolsonaro. E a jogada é... Existe meia dúzia de gato pingado no Brasil que são os intervencionistas. Eles querem uma intervenção militar. Eles querem intervenção, blá, 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 blá. E eles não têm povo. Quem tem povo no Brasil é o Bolsonaro. O Brasil saiu. O Bolsonaro saiu aí ontem. E o Bolsonaro tem milhares de pessoas na rua. Até mesmo a grande mídia dizendo que Bolsonaro foi o acionado. Ou seja, a grande mídia começando a falar a verdade. Então quem tem povo é o presidente Bolsonaro. Essas galera aí, os militantes, dos intervencionistas, não tinha povo. Então eles inventaram, para enganar muitos bolsonaristas, a intervenção militar com o Bolsonaro no poder. Uma coisa de maluco. Mas muitos bolsonaristas acreditavam porque estavam desesperados. Mas ela nunca foi bolsonarista. E ela mesmo prova isso xingando o Bolsonaro, xingando o bolsonarista, agredindo o bolsonarista e o Bolsonaro. Então a gente sabe que ela não é bolsonarista. Então todo o plano do governo era dizer que foram os bolsonaristas, são os malvadões, usando ela como exemplo. Ela não é bolsonarista, como mesmo fala aqui o Cleitinho. Parece que tem que ser errado, tem que ser errado, não. Errado é errado e ponto. A gente tem que afastar o errado. E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Como é que a justiça está sendo nesse país aqui? Vocês viram a situação do final de semana agora? Dos torcedores brigando? Não é torcedor, é bandido. Torcedor vai para torcer, não vai para brigar. Aí um cidadão vai lá, remessa uma garrafa, mata a moça. Ele é suspeito, está suspeito, mas já soltaram ele. Já está solto. Aí quem está com a bandeira do Brasil, está com a Bíblia, está preso. Aí um político que rouba e poderia pegar 400 dias de prisão, quer dizer, ele tinha que ressuscitar umas três vezes, e aí está preso. Ele está solto e fazendo live, falando lá no Rio de Janeiro de turismo. Esse cretino está solto. O fulano que colocou dinheiro na cueca, está solto e é político, tem mandato. Líder do governo, líder do governo. Aí o cidadão que está revoltado com esse político que roubaram dele, vai se manifestar, porque a manifestação está na Constituição. É liberdade de expressão podendo manifestar. Aí está preso. Então é isso que a gente precisa mudar nesse país aqui. E agora eu queria chamar a atenção do Senado aqui, chamar bem a atenção do Senado, porque o que está acontecendo? Muito disso, com todo o respeito aos nossos ministros, vem do STF. Aí um ministro ontem pega com a fala totalmente infeliz e fala que derrotou o bolsonarismo. Aí hoje o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco, que representa a instituição, pegou e repudiou a fala dele e disse que tem que se retratar. Então eu queria falar para os senadores aqui, uma sugestão para o presidente e para nós, é que nós devemos convocar esse ministro para estar aqui. Ele tem que estar aqui para poder se retratar. E ele tem uma coisa, ele já se retratou, ele já veio falar que se retratou dizendo o que ele quis dizer da eleição, o que ganhou no voto. Aí eu faço uma pergunta para essa vossa excelência, para esse ministro, ele é torcedor ou jogador? Ou ele é ministro? Tinha que ser imparcial, não é isso? Ou ele é jogador ou é torcedor ou ele é ministro? Então eu acho que agora o Senado tem que começar a ter atitude. E eu falo por mim, eu tenho atitude, eu não tenho medo não. Eu não tenho raprezo, eu não tenho nada. O raprezo que eu tenho é com o povo que me colocou aqui a Deus e a minha consciência. Dê para eles. Então, eu não entrei na política para fazer mal para ninguém, fique claro isso. Não entrei aqui para prejudicar ninguém. Meu coração é puro e justo, mas eu tenho que ser justo. O pai do céu é justo. E eu tenho que fazer o que a minha função me manda fazer aqui? Leis lá, fiscalizar e representar. E o Senado tem a competência de fiscalizar o STF. Então, se está tendo militância deles, política, como o ministro acabou de fazer, cabe a nós convocá-lo ele aqui e ele vai ter que falar se ele é torcedor, ministro ou jogador. Chegou a hora de a gente mudar essa história desse país aqui. E eu estou aqui para fazer isso. Com todo respeito, eu nem conheci, eu não tenho nada contra ele. Mas é a minha função, a minha prerrogativa. É nós que se abatinamos. Não foi nós que se abatinamos aqui um que vai entrar agora? Que é advogado do atual presidente? Eu vou ter em conta. Então, eu não tenho raprezo, eu sou independente. Novamente, falo novamente, meu raprezo é com o povo. Sou aqui pelo povo. E eu queria falar para todos, patriotas, para todos, conservadores de direita. Eu, quando eu estou no navio, eu vou até afundar. Vocês podem contar comigo até afundar. Se afundar, eu estou com vocês. Eu estou nessa aqui agora e vou até o fim. Vocês podem ter certeza, vocês não estão desamparados. E outra coisa que eu queria aqui, para acalmar o coração de todo mundo. Você conhece a Bíblia muito bem. Você sabe que várias nações, vários governos que teve, teve Moisés. Moisés não conseguiu entrar na Terra Prometida. Mas apareceu Josué para entrar na Terra Prometida. Então, vai ter muitos Josué ainda, vai ter muitos Davi, vai ter muitos governantes justos para mudar a história do país. E eu estou aqui para mudar a história do país. Eu não vim aqui para brincar, não. Eu vim aqui para deixar meu nome na história do país. Então, eu quero falar isso para toda a população brasileira. Eu sou de todos. Eu sou do cidadão do bem. Todos que pagam imposto são meu patrão. Eu trabalho para todo mundo. E o que mais me dói nessa história toda é o que é esse país, gente? O que vai acontecer? Esses vão entrar contra o governo. Porque eles têm que entrar. Os advogados já têm que entrar para serem indenizados. E sabe o que vai acontecer, gente? Quem vai pagar a própria indenização são o próprio povo. São eles mesmos que vão pagar a indenização. Essa turma que está fazendo essa injustiça não vai pagar nada para continuar recebendo seu salário rigorosamente em dia. Então, eu quero falar para toda a população brasileira e para essas pessoas. Vocês não estão desamparados. Eu vou com vocês até o fim. Muito obrigado. Ótimo, né? O Cleitinho tem sido realmente um dos melhores senadores. Bem coerente. Realmente sem rabo preso. Realmente brigando pelo povo brasileiro. Então, eu acho que isso é muito importante. A gente ver o Cleitinho fazendo isso. E aqui ele fala algumas coisas. Ele gostaria de convocar a Ana Priscila. A Ana Priscila está sendo guardada pelo governo Lula. Não quer que ela fale. A gente procura saber o porquê. Ele também quer convocar o Barroso. Depois que o Barroso disse que nós derrotamos o bolsonarismo. E eu expliquei no vídeo mais cedo, no vídeo de ontem, que o que complica o Barroso é o nós. Não adianta agora ele dizer... Porque o Barroso é o seguinte. Em vez de pedir desculpa e falar, olha, caguei, falei besteira, estava errado. Não. Ele quer dizer que todos nós interpretamos errado. Nós não conseguimos interpretar o que ele quis dizer. Ele está certo e o Brasil inteiro está errado. Os 90 milhões de pessoas quase que votaram para o Bolsonaro e votaram branco e nulo. Não foram nem votar. Esses 90 milhões de pessoas, elas são idiotas, boçais, que não conseguem entender o que o ministro falou. Nós derrotamos o bolsonarismo. Nós não conseguimos, exatamente. E aqui, a Ana Priscila fala uma coisa aqui, que eu encontrei mais esse vídeo dela aqui, esse áudio dela aqui, que é interessante. Vamos lá. Murilo, tudo isso aí que está acontecendo, já foi previsto. E eu avisei nos áudios. Beleza? Tudo isso aí eu avisei nos áudios. Não tem nenhuma prova. Não tem nada que comprove, cara, que eu sou uma infiltrada, que eu sou uma criminosa, que eu participei disso aí. Tá? Nada. Não tem nada que prove. Ela fez vídeo quebrando tudo, ela fez vídeo lá dentro, ela fez vídeo xingando o bolsonarista. Ou seja, a prova de que ela é infiltrada é aquele vídeo que nós mostramos pra você, que é isso aqui, ó. Vamos mostrar de novo. Até que eles cansem de ouvir. Não que você se importe. Xinga. Ó. Será que os bolsonaristas amam mesmo a Cristo? Ó, quem ficou foi quem? Foi o Werner e foi eu. As custas do alto comando. Ó. Porque vocês sabem que esse miliciano safado, Desse bozo, bolson cheio, vagabundo, esse cara não se sustenta. E vocês ficam aí tentando manter, manter uma aparência de governo Bolsonaro-Morão e que na verdade não existe. O que espera vocês são os vagabundos? É morte, é cemitério, é caixão, é fuzil, é prisão. Porque vocês são piores do que os comunistas. Olha. Eu tenho mais respeito por um comunista raiz do que por vocês. O Cleitinho, coberto de razão, ela não é bolsonarista, porque isso aqui prova que ela não é. Ela tá xingando os bolsonaristas, xingando o Bolsonaro, dizendo que ela prefere o comunista do que o bolsonarista. Então isso aqui tá comprovando o que ela não é. Então o Cleitinho tá muito certo. E aí nós temos mais esse vídeo aqui, que é um vídeo interessante, que saiu também que a gente tava vendo. Olha só isso aqui. Um policial judicial está sozinho diante de invasores no hall de entrada do Supremo. Ele conversa com os vândalos. É cercado, não reage. Os invasores avançam e tomam o local. Destroem objetos e equipamentos. Um deles caminha tranquilamente até o busto de Rui Barbosa e o derruba no chão. No banheiro do terceiro andar, um grupo de seis policiais militares saem em direção à escada. Ao chegar ao segundo andar, um deles, à frente do grupo, verifica se há invasores por perto. Olha pela porta, faz um sinal e manda o grupo recuar. Eles retornam, então, para o banheiro do andar de cima. Pouco depois, no corredor do segundo andar, do qual os policiais recuaram, um vândalo trajado com a toga usada pelos ministros quebram a caixa de eletricidade. De volta ao banheiro, os policiais auxiliam duas funcionárias a deixar o local por outra saída. Eles também acompanham o policial supostamente ferido. Enquanto isso, no térreo do Supremo, policiais militares e os do próprio tribunal tentam conter os golpistas. Minutos depois, deixam a área e os vândalos tomam o prédio pela lateral. Encontrem equipamentos de segurança, como cassetetes, escudos e capacetes. Os invasores se equipam e seguem avançando por outras áreas do Supremo. Um policial judicial está... Você vê, né? A direita lá na CPMI, eles conseguiram agora pegar vários vídeos, vídeos sigilosos. A pergunta que nós temos é por que o Lula tinha colocado esses vídeos em sigilo no primeiro tempo. E agora nós quebramos esse sigilo. Vamos mostrar mais. Então isso aqui é só parte dos vídeos que a gente vai conseguir ver. porque o que a gente questiona aqui é o que está acontecendo ali. Por que o policial não fez nada? Por que tudo foi permitido? Por que a Ana Priscila diz que eles ajudaram a fugir? Por que são essas coisas? Então o que nós temos são questionamentos sobre o que realmente aconteceu no dia 8. Isso é o que a gente questiona a todo tempo. Então a gente tem muita coisa e peço a você, se você encontrar algum vídeo aí da Ana Priscila, algum áudio da Ana Priscila que não tem sido colocado por aí, joga lá pra gente que a gente vai fazer um vídeo mostrando isso tudo. Isso é muito importante que a gente veja realmente o que está acontecendo. Vamos aqui agora essa matéria aqui, é uma matéria interessante que ela fala sobre essa situação. Muitas pessoas estão com medo de guerra, muitas pessoas estão dizendo que, por exemplo, Fábio, olha o BRICS. O BRICS você tem o Brasil, um grande país, você tem a Rússia, você tem a China, você tem a África do Sul, você tem a Índia. Só a Índia e a China, eles têm o quê? Quase, deve estar chegando a 3 bilhões de pessoas se nós colocarmos os dois países juntos. Então aí, 3 bilhões de pessoas, é muita gente. Então as pessoas acreditam que assim o BRICS será o grupo mais poderoso que existe no mundo. O problema, pessoal, é que nós temos que cair na realidade e a realidade é que o BRICS teria um poder gigantesco se fossem países verdadeiramente de direita conservadores, mas não são. Se eu pergunto para você, você tem mil dólares, você faria o depósito aonde? Você gostaria depositar os seus mil dólares na Rússia? Você gostaria de depositar os seus mil dólares na China? Você gostaria de depositar os seus mil dólares na África do Sul? Ou você gostaria de depositar os seus mil dólares nos Estados Unidos? Claro que você vai dizer Estados Unidos. Nós confiamos muito mais nos Estados Unidos do que se confia nesses outros países. E o problema é o seguinte, Estados Unidos, Inglaterra, União Europeia, existe uma história, uma história milenar entre eles. Agora, quando a gente fala de China, Rússia, Índia, o que nós temos são países que já tiveram guerra entre eles, já tiveram conflito entre eles, países que não se gostam, países que não confiam com o outro, ou seja, as pessoas acham que o BRICS vai se juntar e simplesmente vai crescer e vai ser a maior coisa do mundo, sendo que eles nem se confiam, o povo não confia nesses países. Então é complicadíssimo. Então as pessoas acham que em uma guerra os Estados Unidos vai perder para a China, porque a China, cara, a única coisa que a China tem mais do que os Estados Unidos são pessoas, seres humanos, é só isso. O resto, os Estados Unidos vencem tudo e as pessoas têm que entender que essa jogada de querer enfraquecer os Estados Unidos, cara, isso não vai acontecer. Os Estados Unidos hoje têm um poder bélico muito maior do que a China. Isso aqui são fatos. Então vamos ler um pouco aqui sobre essa questão. Ó, o ranking classifica maiores forças aéreas do mundo. Veja a posição do Brasil. Os Estados Unidos lideram a disputa com 13.300 aeronaves. Olha isso. Vamos ver tudo aqui. O Global Firepower ranking especializado em análise militares divulgou a lista das maiores forças aéreas do mundo. Os responsáveis pelo ranking consideram fatores como quantidade de helicópteros, caças, interceptores, bombardeiros, jatos de transporte e outros tipos de aeronaves disponíveis nas forças aéreas do país. Ao todo, 145 nações fazem parte da lista. Os Estados Unidos lideram a disputa com 13.300 mil aeronaves. Rússia, China, Índia, Coreia do Sul aparecem na sequência. Já o Brasil surge apenas na 15ª posição com uma frota de 667 aeronaves. De acordo com o Globo Firepower, trata-se da maior força aérea da América Latina. Ao menos o Brasil tem a maior força aérea da América Latina. O ranking avalia valores individuais e coletivos processados através de uma fórmula interna. Esse cálculo gera uma pontuação que, quando mais perto do zero, tanto maior. Confira as 24 forças aéreas mais potentes. Estados Unidos, 1.900 caças, 5.500 helicópteros, 983 helicópteros de ataque, 13.000 aeroportos, 11 porta-aviões. Rússia, 744 mil aeroportos, desculpa, aeronaves de ataques, 444 aeronaves de transporte, 1.500 helicópteros, 337 helicópteros de ataque, 147 aviões de missão especial. Então, você vê que a Rússia tem menos da metade dos aviões que tem os Estados Unidos. China, em terceiro lugar. China, 371 aeronaves de ataque, olha, os Estados Unidos tem 1.900, a China tem 371. 913 helicópteros, Estados Unidos tem 5.000 helicópteros, 221 helicópteros de ataque, Estados Unidos tem 983 helicópteros de ataque. Então, você vê a diferença. Índia, 807 helicópteros, 557 caças, olha só, a diferença é animal, é animal. Brasil, 171 helicópteros, 209 aeronaves de treinamento, 125 aeronaves de transporte, 42 caças e 76 aviões de ataque. Quer dizer, uma diferença muito grande. O Reino Unido, 233 helicópteros, 119 caças, 33 helicópteros de ataque, 22 aeronaves de missão especial. Então, você vê, pessoal, que essa falácia de que os Estados Unidos, ele perde numa guerra contra a China, isso não é uma realidade, a China tem problemas econômicos no momento, a China, as pessoas têm que entender o que é a China, a China é um país gigantesco, um país que tem sim muito poder, mas a tecnologia chinesa é uma tecnologia roubada, não é uma tecnologia deles, a China não tem grande tecnologia, a não ser a tecnologia que eles roubam de outros países, então as pessoas têm que entender que a China ainda está muito atrás dos Estados Unidos e a China sabe que eles não querem entrar numa guerra com os Estados Unidos, eles têm muito mais a perder do que ganhar, tá bom? Então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida, eu te vejo no nosso próximo vídeo, tchau, tchau galera, um abração, não se esqueça, começando com o pé direito todos os dias às seis da manhã, um abraço.